Música Sauda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Podeis sentar São Mateus 25 A começar da última parte do versículo 10 E as que estavam preparadas Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta Vou repetir E as que estavam preparadas Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta Irmãos, louvamos a Deus Por mais essa oportunidade De estarmos aqui nesta tarde Em adoração ao Senhor Agradeço pela palavra Que hoje já falou no meu coração A mensagem dos hinos Que também está no nosso coração Graças a Deus Irmãos, é uma parte bastante conhecida A qual o Senhor me alertou Que falasse desta palavra Confesso que pelo meu desejo Eu tinha ido para a outra parte Eu tinha ido para outra parte Mas eu estou aqui em obediência ao Espírito Santo Irmão, nós sabemos que Que Jesus muito ensinou Aqui no seu ministério terreno Falando em parábola E essas parábolas Ficou hoje para nós Para a igreja Irmão, nós sabemos que Que essa parábola Ela relata A cerca de dez noivas Cinco São chamadas de prudente E as outras cinco Louca ou então imprudentes E nós sabemos, irmãos Que O preparo da noiva É um pouco Demorado A noiva Ela tem que estar Casveste de noiva Enfim Ela tem que estar Em ordem Preparada E nessa situação Aqui Quando Jesus expôs Sobre essa parábola As noivas Elas teriam que ter Lâmpadas Porque o noivo Poderia Demorar Então todas elas Tinham lâmpadas Tanto as prudente Como as imprudente Só que a parábola Relata Que as cinco prudentes Elas tinham O azeite Irmãos Quando a gente Morava em sítio Tenho certeza Que aqui também Teve irmãos Ou irmãs Que já moraram em sítio É onde não se tinha A luz elétrica E era Tinha o combustível Lá que era Querosene Como se fosse aquele óleo Para pôr nas lamparinas E quem tinha Esse uso Em casa Ele tinha que ter Uma reserva Porque as lamparinas Elas eram Pequenas E até mesmo As que fossem grandes Que eram chamadas De lampiões Teria que Não podia ficar Só com o que Estavam Na lamparina Teriam que ter Lá Para abastecer Quando estivesse Terminando Porque se não Tivesse lá O depósito Ficariam No escuro Ficariam Nas trevas E muitas Vezinho Ia pedir Emprestado Para outro Vizinho Porque não Pôde ir Comprar Uma Puleidez E outras Porque não Tinha o dinheiro E tinha que Emprestar Do vizinho Para abastecer A sua Lamparina Para que não Ficasse No escuro Então agora Que os irmãos Percebem Você percebe Pela leitura Aqui Aquelas prudentes Elas tinham Depósito Elas estavam Com as lamparina Estavam acesas Porque já era De noite E as que não Tinha Estavam usando O que tinha Na lamparina Aleluia Mas resultado Conforme o noivo Foi demorando Quem não tinha Foi acabando Aleluia Mas as prudentes Elas tinham Aleluia Mas aqui Está escrito Irmãos Que a meia Noite Aleluia Houve-se Um grande Cramor Daqueles Que estavam Dizendo Aí Vem O noivo Oh Aleluia Aleluia E a palavra Que está Relatando Aquelas Que estavam Preparadas Aleluia A porta Se abriu E elas Entraram Oh Aleluia Irmãos Essa palavra Falou tanto No meu Coração Aleluia Irmãos Nós não Temos Que ir Nos preparar Nós devemos Nós devemos Estar Preparados A igreja Tem que estar Preparada Porque não Sabemos A que hora O esposo Virá A que hora Jesus Virá Aleluia Se é Se é Na escuridão Aleluia A luz Clareará Aleluia Eu estou Preparada As minhas Vestes Elas estão Preparadas Aleluia Eu estou Uma noiva Completa A igreja A igreja De Cristo Estará A noiva Completa Aleluia Eu lembro No tempo Da irmã Maria Ana Maria Missionária Nós fomos Fazer uma Visita Lá E quando A gente Estava Despedindo Dela Para vir Embora A pastora Estava Junto Com a gente E ela Disse Assim Pastora Diz Para o Pastor Antônio Que eu Estou Preparada Eu não estou Preparando Eu estou Preparada Irmãos Aquela palavra Chamou tanto A minha Atenção Aleluia Meu irmão Minha irmã Nós estamos Preparados É hoje É hoje A porta Abre É para quem Está preparado Aleluia Eu não posso Dizer Ai amanhã Eu me preparo Irmãos É a vigilância É a prudência As prudentes Elas estavam Preparadas As prudentes Tinham Azeite Aleluia Irmãos Nós estamos Aqui reunidos É a oportunidade Irmãos De estar aqui Com as nossas Lamparinas Preparadas Acesa Aleluia E aqui Nós estamos Irmãos Adquirindo Depósito Aleluia Aqui na oração Aqui louvando ao Senhor Aqui aprendendo A santa palavra Aleluia Isso aqui é um abastecimento Para mim Isso aqui eu estou assim Me fortificando Aleluia A lamparina acesa Aleluia Porque eu não sei a hora Que o anjo tocará a trombeta E nós despertaremos com o som da trombeta Aleluia 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 E a porta abre Vim desbendidos Vim desbendidos Do meu Pai Aleluia 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 Para o banquete Que está preparado Aleluia Prebê Prebê Decantala Decantarabachai Aleluia Prepara a igreja O Senhor dizia para mim Não mude a mensagem Alerta o meu povo Alerta a minha igreja Aleluia Que a minha igreja se fortaleça Que a minha igreja examine as vestes Terai Cantarabachai Examina a tua veste Examina a tua veste Examina a tua lamparina Aleluia Aleluia Porque a porta abrirá Vim desbendidos Ai daí a porta vai fechar A porta vai fechar Está escrito que a porta fechou Oh Aleluia Rabais terei Anda Crabadecai Decantarabachai É tempo de cramar Bebe cantarabachai É tempo de buscar Ixi Decantarabachai Azeite Azeite Decantarabachai Aleluia Oh Radai Cantarai Oh Aleluia Aleluia Mas interessante Que quando ouve o clamor Aí vem o noivo Aleluia Aquelas que não tinham azeite Dá-nos um pouquinho do teu azeite As prudentes responderam Não Vai procurar se tem alguém que vai vender Oh Aleluia Oh Aleluia Elas saíram correndo Elas foram Foram comprar Mas quando voltou A porta fechada Elas bateram Abre Acabou Acabou A oportunidade De participar Da cerimônia A oportunidade De estar como noiva Aleluia A porta Estava fechada É uma porta Que se abre Pra dentro Fecha pra dentro Ninguém consegue abrir Aleluia Para as bodas Não Aleluia Quando se diz A porta fechou Acabou o tempo Da graça Acabou O tempo Da graça Meu irmão Minha irmã É o tempo Da graça É o tempo Hoje É o tempo Agora Aleluia Tempo Da graça Aleluia Fechou Fechou Não é mais o tempo Da graça E nós sabemos Que daí É a grande Tribulação Aleluia Glorificado É o nome Do Senhor E o versículo Doze Não onze Depois chegaram Também as outras Virgens Dizendo Senhor Senhor Abre-nos E ele Respondendo Disse Em verdade Vos digo Que vos não Conheço Irmão Essa palavra É muito dura Mas é a verdade Aleluia Irmão Somos conhecidos Do Senhor Somos conhecidos Ele conhece Você Minha irmã Ele te conhece Meu irmão E hoje Ele está dando Esta palavra De alerta Eu te conheço Eu te conheço Mas você Vigia Eu te conheço Mas você Cuida Oh Aleluia Versículo 3 13 Vigiais Pois Porque não Sabeis O dia Nem a hora Em que o Filho do Homem Há de vir Mas existem Os sinais Existem Os sinais Os sinais Estão Dizendo Ele Bem Vindo Aleluia Mas tem Um alerta Vigiai Vos Pois Aleluia Quantas Coisas Estão Acontecendo Para Muitas Vezes Chamar A nossa Atenção Para o Outro Lado Vigiai Vos Pois A palavra É essa Vigiai Vos Pois Irmão Nós estamos Com tanta Preocupação Aqui na terra Com tantas As coisas Para chamar A nossa Atenção Vamos Vigiar Cada um Cuida De si mesmo E da Sã Doutrina Cada um Cuida De ti mesmo E da Sã Doutrina Nós temos A sã Doutrina Aleluia Vamos andar Em obediência E vamos Continuar Marchando Marchando Como diz O salmo 133 Oh quão Bom e quão Suave é Que os irmãos Vivem em união E é nessa união Que se forma a igreja A igreja é formada Em união A igreja que está unida A igreja que está Todos juntos Unidos Aleluia Em comunhão Com Jesus Em comunhão Com a sã Palavra Com a sã Doutrina Andando em obediência E na vigilância Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Irmãos Que coisa maravilhosa Eu começo a meditar Assim uma noiva Quando está se aprontando Ela fica naquela ansiedade Se aprontando Para aquela hora Maravilhosa Daquela recepção É uma coisa muito bonita Aleluia Irmãos Mas nada se iguala Existe pequena semelhança Mas nada se iguala Ao que Deus tem preparado Para nós Para a igreja Para a igreja De Jesus Aleluia Irmão Quando essa porta Se abre Irmãos E nós entrarmos ali Todos juntos Aleluia Nós já vamos encontrar O noivo nos ares A Bíblia fala Que vamos ao encontro dele Nos ares Aleluia E a Bíblia relata Que estaremos Para sempre Com ele Irmãos Existem casamentos Hoje Que eles duram Tão pouco Aquela cerimônia Bonita Com tantos convidados Com banquete E etc e tal E aquilo se rompe Tão pouco Mas a Bíblia relata As bodas do Cordeiro Esta festa maravilhosa É estarmos para sempre Com o Senhor Estarmos para sempre Com o Esposo Oh Aleluia Glorificado É o nome do Senhor Vamos estar alerta Vamos estar cada dia Preparados hoje Preparados hoje Preparados amanhã Se assim o Senhor Permitir o amanhã Para a igreja Preparados hoje Ouça o que o Espírito Está dizendo Eu estou aqui Como mensageira Da palavra Com uma palavra Que por mim Não daria Mas o Senhor Me ordenou Eu estou aqui Na ordenança Do Senhor Ah Ouvindo a voz Do Espírito Santo Aleluia Diga a minha igreja Diga ao meu povo Que se abasteçam Que se abasteçam Aleluia E que estejam alertas Porque em breve A trombeta soará Oh glória a Deus Aleluia Irmão nós sabemos Que O povo de Israel Lá no Velho Testamento Estavam sempre Com a vida Desconcertada E chegou um momento Lá no livro de Amós No capítulo 9 No capítulo Capítulo 4 Versículo 12 O profeta diz assim Prepara-te Oh Israel Para encontrares Com o Senhor Teu Deus Israel não tinha condição Nem de Deus Falar com eles Não tinha nem condição De se aproximarem De Deus Aleluia Porque viviam Com a vida Torta Mas a misericórdia De Deus É tão grande Que Deus Deu a ordem Ao profeta Que profetizasse Prepara-te Oh Israel Para encontrares Com o Senhor Teu Deus Aleluia Eles necessitavam Do encontro Com Deus Eles necessitavam De um conserto Mas para as bodas Do cordeiro De feira Nós temos que estar Preparados É já estar Preparados Já estar Preparados E lá Estavam dizendo Prepara Porque eles não tinham Preparo nenhum Para encontrar com Deus E para ouvir Deus Prepara-te Oh Israel Para encontrares Com o Senhor Teu Deus Aleluia 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 Glorificado É o nome Do Senhor Jesus É irmãos Assim Lucas 21 36 Estava continuando Ali os ensinos De Jesus Vigiais Vigiais Pois em todo Tempo Orando Para que sejais Dignos De estar Em pé Diante Do Filho Do Homem Vigiai Pois em todo Tempo Vigiar em todo Tempo Irmãos Eu estou Vigiando Hoje Eu estou Vigiando Amanhã Eu estou Vigiando Em todo Tempo E nós Estamos Vendo Hoje Irmãos Eu não estou Dizendo Que ninguém Aqui está Assim Porque o Senhor Está dando Palavra de Alerta Mas tem Muitos Que ele Está tão Santificado Hoje Ele está Tão Crente Hoje Mas amanhã Ele já Está Diferente Amanhã Ele já É outra Pessoa Aleluia Mas a palavra Está escrito Vigiais Pois em Todo Tempo Em Todo Tempo Para que Sejais Achados Dignos De estar Em pé Diante Do Filho Do Homem Oh Aleluia Vamos Então Vamos Estar Figiando Todo Momento Todos Os Dias Aleluia Noiva Esperando Com Prudência Noiva Esperando Com Prudência Eu estou Dizendo Eu sei que Eu estou Certinho Será que A minha Roupagem Será que As minhas Vestes Espirituais Elas Estão Resplandecentes Somos Vestidos De Salvação A palavra Diz Vestidos De Salvação Aleluia Quando nós Entreguemos A nossa Vida Para Jesus Nós Recebemos Uma nova Vida E uma nova Roupagem Veste De Salvação Agora Eu tenho Que selar Dessa Veste De Salvação Essa Veste Não pode Estar Manchada Não vamos Esquecer Que somos Noivas Aleluia Que somos Noiva A igreja É uma Noiva Que está Preparando Zela Da tua Salvação Zela Das tuas Vestes Espirituais Aleluia Zela Zela Pela tua Lamparina Que a tua Lamparina Tem que estar Acesa Porque não Sabemos a Hora Nós já Sabemos que Nós já Estamos O mundo Está Numa Escuridão O mundo Está Numa Escuridão O mundo Está Nas trevas Aleluia Mas eu Tenho A luz Eu tenho Uma luz Essa luz Brilha Aleluia Glorificado É o nome Do Senhor Jesus Irmãos Tudo aqui É passageiro Tudo aqui Passa Aqui é lugar De luto Aqui é lugar De choro Aqui é lugar De desemprego Aqui é lugar De muitas Desavenças Mas nós Somos Um povo Diferente Resgatado Com o sangue De Jesus Vertido Na cruz Do calvário Aleluia Nós estamos Aqui de passagem Aqui tudo É passageiro Aleluia E nós sabemos Que as nossas Lágrimas Serão Enxugadas Aleluia Nós estaremos Lá com o Senhor E lá só é gozo Lá estaremos Lá num coral Cantando Santo 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 É o Senhor Aleluia Nada se compara Aqui Nada se compara Aqui Mas que graças a Deus Que o Senhor Te trouxe aqui O Senhor Nos trouxe aqui Aleluia E o Espírito Santo Nos aleitando Aleluia A porta A porta Se abriu As que estavam Preparadas Entraram E a porta Se fechou Aleluia Aleluia Vamos ficar Vamos ficar de pé Aleluia Glorificado É teu nome Jesus Graças a Deus Pela nossa Salvação O Senhor O Senhor Nos comprou Aqui Aqui tudo fica Aleluia Vinde Vinde Ó benditos Do meu Pai Vinde Ó bendito Do meu Pai Para o descanso Eterno Aleluia Aleluia As nossas palavras São tão poucas Para falar Dessa glória Para falar Deste dia De estarmos Com o Senhor Aleluia De falarmos Deste momento Em que a trombeta Tocará Aleluia Aqueles que dormiram No Senhor Ressuscitarão E aqueles Que não procederam A morte Todos juntos Subiremos Ao encontro Do Senhor Aleluia A reinar Com o Senhor Aleluia Saiba Que Jesus Tem pressa De apresentar O fruto Para Deus Que Ele colheu Aqui na terra Que é a noiva Dele Aleluia Ele nos ganhou Ele nos redimiu E o nosso nome Está escrito No livro Do Senhor Meu irmão Toma cuidado Para que o teu nome Não venha a ser riscado Aleluia Estamos no tempo Da graça É tempo De conceito É tempo De arrependimento É tempo De buscar Aleluia Aleluia Pensai Nas coisas Que são Lá de cima E não Nas que são Da terra Se é que já Ressuscitaste Com Cristo Aleluia Somos Ressuscitado Com Cristo Aleluia Vivamos Uma vida Santa Esperando Este dia Senhor Aqui está A tua igreja Que tu reuniu Senhor Nesta tarde E nós Estamos aqui Sendo alertado Pela sua Palavra Vigiai-vos Pois Vigiai A tua palavra Que tu deste Para nós Senhor Guarda Senhor Este povo Que tu comprou Com o teu sangue Senhor Abrindo os olhos Espiritual De cada um Para que vejam Senhor Continua Salvando Libertando E dando Vitória A cada dia Para este povo Para a tua igreja Senhor Porque sabemos Que aqui tudo É passageiro Mas te damos Graça Porque meu pai Somos a noiva Do Cordeiro O teu bendito Filho Que Deus nos abençoe Amém Senhor Amém Agradeço a oportunidade Que Deus nos abençoe Amém 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 Amém